Chaves, qual a média de horas líquidas que são necessárias para passar na PE? Depende, cara. Depende. Você tem quantos anos para passar? Em cinco anos é uma quantidade. Em um ano é outra. Cara, tudo depende. Depende da qualidade do seu estudo. Como é que você estuda? Você estuda de forma eficiente? Depende. Então, assim, dez horas de estudo para mim é diferente de dez horas para você, é diferente de dez horas para outro. Então, ainda que todos nós tenhamos um excelente ritmo de estudo, saibamos estudar, ainda assim é diferente a absorção para cada um. Então, é impossível cravar quantas horas líquidas de média tem que ser. O que eu posso dizer é assim, tem que ser o máximo que você conseguir. E, assim, o máximo que você conseguir para que você consiga manter uma rotina sustentável até você passar. então, não adianta você estudar vinte horas por dia durante uma semana e parar de estudar. Também não adianta. Então, você tem que fazer o máximo que você aguenta fazer e que você suporta manter essa média até a aprovação. que você não sabe quanto tempo vai demorar. Tá bom? Essa é a complexidade da coisa. É difícil, né? Eu entendo que a galera quer, assim, um parâmetro na referência, mas é muito difícil estudar. Não é questão de estar fugindo da pergunta, não é difícil mesmo. Ó, tem uma estimativa para o auditor da reciclidação são duas mil. Mas, assim, que estimativa é essa, né, cara? Não sei, não sei. Eu acho meio questionado essa estimativa aí. Sei lá, se você me disser que os caras fizeram um estudo com, pegaram uma amostragem considerável dos aprovados, fizeram uma entrevista com eles e aí coletaram todos esses dados e falaram isso, aí beleza. Acho até razoável. Né? Uma média, né? Mas, enfim, sei lá, sou meio cético com essas, com essas, com essa cientificidade toda, sabe? Me curto muito. Mas, às vezes, o problema é até comigo, né? Não estou nem desacreditado na informação, não. Beleza aí, pô. Pé, desculpa, até, enfim, contaminei aqui minha opinião com outras coisas.